Olá queridos, olá meu amigo, olá minha amiga, boa noite, que Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida. Boa noite, que a bênção de Deus, que a bênção do nosso Deus esteja com você, que Deus possa te abençoar. Em tempos de crise, adoramos e veneramos esse Deus. Olá amigos, olá minhas amigas, olá meu jovem, olá meu senhor, olá a você servo de Deus, a você pastor, a você levita, a você católico, espírita, livre e pensador. Que Deus abençoe a sua vida. Amigos de Carapicuíba, São Paulo, Brasil capital, povo de Osasco, você que está conosco agora em todo o ABC. Muito boa noite, que Deus abençoe. Hoje nós temos uma mensagem, uma mensagem de esperança, uma devocional. TV Ardeni Chamas traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança em tempos de crise. Vamos falar das loucas, das dez virgens. Cinco delas eram loucas e cinco delas eram prudentes. Pegue a sua Bíblia, se você achar o melhor, pegue a sua Bíblia, vamos pregar o Evangelho. Fique conosco, você que está conosco aí agora na nossa timeline, aqui no Facebook. Fique conosco e deixe Deus falar contigo. Você é meu convidado. Você é minha convidada. Estamos em crise, estamos em campo minado, estamos em tempos de clamar e buscar a esse Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a comparação, a parábola das dez virgens, ou as dez donzelas, né? Vamos dizer assim, as dez donzelas. Eu vou ler alguns versículos, você vai me acompanhar. Acredito que você conhece esse texto. Muitos cristãos já conhecem essa parábola, essa comparação, e é um texto espetacular. Então, fique por aí, que nós vamos contextualizar. Versículo 1º de Mateus 25, na minha linguagem, uma Bíblia linguagem de hoje, diz, As dez moças, olha aí, as dez moças. E naquele dia o reino dos céus, o reino dos céus, será como dez moças, ou será semelhante, que pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro, ou ao seu encontro, ou para se encontrarem com o noivo. Cinco eram sem juízos e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Quer dizer, não tinha azeite, né? Não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Elas dormiram, não é? Elas pegaram no sono mesmo. Versículo 6 Houve um horário. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Olha, o noivo está chegando. É um alerta. Venham correndo, ou venham logo se encontrar com ele. A minha linguagem de hoje é bem diferente. Então, as dez moças acordaram, despertaram no sono, acenaram com as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras. Olha a atitude delas. Veja a atitude das loucas. O moço é sem juízo. Elas disseram às outras. Deem um pouco de óleo para nós, pois nossas lamparinas estão se apagando. Eu vou ler alguns versículos, vou contextualizar cada versículo, para que você relembre essa mensagem e entenda o que Deus quer falar conosco em tempos de crise ou em tempos de quarentena. Vamos dizer assim. Versículo 9 As ajuizadas, quer dizer, as prudentes, elas disseram, De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês quiserem, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Olha que expressão bonita. O noivo, ele chegou. Você crê? Deixa eu parar aqui para perguntar para você. Você crê que o noivo chegará? Você crê que esse noivo vai chegar? Diga graças a Deus. Você crê que Jesus vai voltar? Olha aqui ó. O noivo chegou. O noivo chegou. Agora veja. Versículo 10 As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas para entrar com ele para a festa do casamento. Que era o reino, aqui diz a festa do casamento. Então elas estavam prontas. Desculpa aí. Elas estavam prontas. Estavam preparadas com as lamparinas prontas e entraram com ele. Entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Olha que interessante. Interessante. Escute. Depois que elas entraram, a porta foi trancada. Mais tarde. Versículo 13. Não. Versículo 11. Mais tarde, as outras chegaram. Quem chegou? Quem chegou, querido? As sem juízo. As que não tinham juízo, chegaram. Elas chegaram. Elas vieram. E começaram a gritar. Senhor. Versículo 11. Nos deixe entrar. Aí o noivo disse. O noivo respondeu. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ou seja, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. O noivo. Essa comparação, querido, você que entrou aqui agora, nós estamos pregando no Evangelho de Mateus, capítulo 25, as dez virgens. Então, o noivo que é Cristo dentro dessa tipologia, ele diz. É verdade que eu não sei quem é vocês. Quem vocês são. Muito duro, não é? Uma palavra dura. Jesus terminou dizendo. Portanto, fiquem vigiando. Porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Tremendo, não é? Sim ou não? Nós estamos pregando esse texto. Mateus, capítulo 25. Uma parábola das dez virgens ou as dez donzelas. Então, o texto que nós acabamos de ler, nós estávamos estávamos contextualizando, fala das cinco donzelas que não têm um juízo e cinco donzelas que têm a ideia boa, não é? Têm um juízo. Esse texto, vamos dizer assim, escatológico, fala da volta de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Querido, meu amigo, minha amiga, está aí agora. é preciso estar preparado. É preciso estar preparado porque algo grande pode acontecer. É preciso crer. Veja que as sem juízo elas tinham a lamparina, mas não tinham óleo nas suas vasilhas. Elas não tinham reserva. A Bíblia corrigida chama de néscias. Loucas. Expressão ruim. Sim ou não? Elas não tinham azeite. Quando elas vão comprar, porque as ajuizadas dizem para elas o óleo que temos, o azeite que temos, é para nós, não dá para vocês. ou ela quer dizer não é caso que falte para mim e para vocês, mas idem comprar. O texto corrigido diz que elas disseram comprem comprem aos que vendem. Elas foram comprar. Estou pregando, querido, uma mensagem de reflexão. ainda dá tempo você buscar a presença de Deus. Ainda dá tempo, meu querido ouvinte, você que está se despertar para esse momento crucial. As sem juízos, as que não tinham juízo, elas foram comprar onde supostamente vende o azeite e quando elas voltaram não deu mais tempo, porque ou ouve um grito, ouve-se uma voz e a voz dizia aí vem o noivo. As que tinham azeite na lamparina, as que tinham azeite, vamos dizer assim, claro, na botija, elas entraram com ele para as bodas do cordeiro, para a festa com o noivo e a porta foi fechada. Quando há sem juízo, as que não tinham, eu comparo as loucas com esses cristãos que não concordam com nada, que não estão satisfeitos, que nada está certo, que é, deixa do jeito que está, Jesus vai demorar e as sem juízo, quando voltaram, não deu mais tempo. Olha, escute, não deu mais tempo. Quando elas voltaram, o noivo já tinha, já estava no seu reino com as prudentes. As portas tinham se fechado. Mas elas gritaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ele disse, verdade é que eu não conheço vocês, não sei quem são vocês. E as portas estavam trancadas. querido, é tempo, igreja, santo, ainda dá tempo para que você se reconcilie com Deus. Busque a Deus, porque essa porta vai se fechar. O tempo é final, os dias são finais. Elas tiveram oportunidade, elas tiveram oportunidade de buscar, mas elas não queriam, não é? Estavam vivendo a sua vida. Então, estou pregando uma reflexão em tempo de crise, meu amigo, minha amiga, esse mal que estamos enfrentando, precisamos buscar, precisamos se encher do azeite da presença de Deus. Precisamos buscar a graça de Cristo, o conhecimento e a sabedoria, a resistência. é tempo de se despertar, porque o negócio é sério. Veja que as loucas quando voltaram, a porta já estava fechada. Não dava mais tempo, você que está conosco aqui agora, estamos ao vivo, na noite desse dia, não deu mais tempo. Então, se estamos vivendo um tempo de luta, de assombro, de escuridão, tenebroso, um mal que assola a terra, precisamos buscar esse Deus. Uma palavra dura, Jesus disse para as loucas, ele disse uma palavra dura para elas, ele disse, verdade é que eu não conheço vocês. Meu querido, não queira ouvir isso de Deus, não queira ouvir uma palavra dura da parte de Deus, reconcilie-se com ele, volte para os braços do pai, clame, se humilhe, ore, muitos estão perecendo, por falta de conhecimento, não existe mais natureza cristã, não existe mais graça, não tem maior desejo de buscar Deus, não querem buscar mais, então é tempo, você que está conosco aqui agora, é tempo de se levantar, é tempo de buscar Deus, glória a Deus, eu estou grato a Deus por tudo, porque ele é fiel, o Senhor tem dado oportunidade para vocês, ele tem dado oportunidade para nós, mas muitos não querem, se eu disser para você que as loucas tiveram oportunidade, sim, tiveram, elas sabiam onde vendia azeite, porque o texto original diz, na linguagem corrigida, que elas sabiam onde comprar, vai e vai ao lugar onde vendem e comprai, quando elas foram, quando elas foram, querido, já foi tarde demais, tarde demais, não dava mais, não dava mais, então, nós pregamos, eu prego para você que está aqui agora, talvez você está afastado do evangelho, você não crê mais nesse Deus, não busca mais esse Deus, você está aí, talvez aproveitando essa vida, mas, os céus logo, logo se rasgarão, é preciso se despertar e se encher da presença de Deus, antes que esse mal venha sobre ti, as prudentes entraram com o noivo no seu reino, mas as loucas não puderam entrar, nós estamos vivendo um tempo de luta, nosso Brasil, nosso mundo, países e outros países adiante, vidas estão sendo perdidas por um mal que está sobre a terra e a igreja se encontra nessa situação clamando entre quatro paredes, se você diz, ou como você dizia antigamente, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa, então está aí querido, é tempo de buscar em casa, é tempo de orar, é tempo de ler, eu estou aqui pregando esse texto de Mateus capítulo 25, estou lembrando do profeta Daniel, Daniel quando orou dentro de um decreto, dentro de uma lei dos médios e dos persas, Daniel tinha o costume de orar, que coisa linda, ele tinha o costume de orar e de falar com Deus, quando os médios, quando a lei dos médios e dos persas foi criada pelos seus perseguidores, Daniel continuou orando, buscando a Deus, continuou adorando a esse Deus, então, talvez eu estou pregando para alguns cristãos que estavam nessa situação, você que dizia, eu oro em casa, eu sou crente em casa, esse é o momento de buscar a Deus, é preciso agora se converter de verdade, clamar a esse Deus, meu amigo, minha amiga, meu querido, meu jovem pregador, meu jovem levita, sei que está entrando agora, meu amigo, é preciso buscarmos agora, nós não estamos vivendo uma lei dos médios ou dos persas, algo assim parecido, mas estamos passando um vento tenebroso, que é preciso se despertar, então, aonde você estiver, não tenha medo, Deus está conosco, mas ele quer que nós façamos algo, que nós buscamos a ele, que nós o adoramos em espírito e em verdade, que nós buscamos a sua graça, as prudentes, elas sabiam, elas sabiam que tinha alternativa, mas não deu tempo, escute, querido, existem várias alternativas, pessoas, se humilhem, ore, se arrependa, busque a Deus, se agora nós temos que orar, porque muitos pastores agora estão orando em casa, muitos obreiros, ministros, eu nunca vi tanta pessoa orando em casa, tanta transmissão na internet, na web, por causa dessa situação, pessoas que não fazem parte de um ministério, pessoas, membros, estão ali transmitindo, orando pela internet, aproveitando esse momento para não se sentir sozinho enquanto você está aí, afastado, desviado, ou você que nem em casa orava mesmo, mas Jesus disse, escute, escute, Jesus disse uma palavra dura, é verdade, que eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, apartaivo de mim que eu não conheço vocês, aí, está aí, é duro, mas muitos vão ouvir isso, muitos ouvirão essa palavra, então, você que está aqui agora me ouvindo, você que estava desanimado, você que estava, você que está aqui agora na nossa linha do tempo, você que estava desanimado, se levante e ergue a sua cabeça, é tempo de reconhecer que você precisa de Deus, que nós precisamos de Deus, elas entraram? Não, deu tempo? Também não, é preciso, querido, não sabemos, não sabemos qual é o dia da manhã, o amanhã pertence a Deus, então, se arrependa rapaz, busca a Deus, aproveite, você que tanto diz, ah, eu oro em casa, eu busco em casa, eu vou ficar em casa, não dá mais, criava situações para não ir à igreja adorar a Deus, então, ora agora, busca a Deus agora, clame, louve, e Deus vai te ouvir, peça proteção para que esse mal, para que o coronavírus ou o covid-19 não pegue você, muitos estão com medo da morte, não tenha medo, é preciso crer que a proteção de Deus está conosco, minha amiga, minha irmã, Deus abençoe, muito obrigado, que o Senhor possa te abençoar por você estar nos ouvindo agora, então, uma mensagem de alerta, de reflexão de Deus para nós, veja que elas disseram, dai-no do vosso óleo, dai-no do vosso azeite, não é? É tipo aquilo, você disse para mim, ora por mim, pastor, eu posso até orar, não tem problema nenhum, não dói orar, não dá dor de cabeça, mas você precisa orar também, você precisa orar também, você precisa buscar Deus, você precisa clamar a esse Deus, você precisa invocar a esse Deus, você que está aqui agora, é preciso invocar, porque o noivo, Cristo vai dizer, não deu mais tempo, fica aí, rapaz, eu avisei, estava avisado, querido, dias maus virão, igreja do Senhor, dias maus virão, é preciso se despertar, é preciso buscar Deus, então, essa parábola, das dez moças, donzelas, ajuizadas, que não concordavam, com as coisas, e estavam nem aí para a vida, elas foram dispensadas, querido rapaz, cuidado para não ser dispensado, eu preciso ter cuidado, eu gosto dessa expressão, da linguagem, de hoje, deixa eu ajeitar aqui, meu óculos, meu óculos, cai toda hora, desajuizadas, não tem um juízo, você está louco rapaz, precisa buscar Deus, querido, não desista, da promessa, não desista, de buscar a esse Deus, não desista, do que Deus tem para você, rapaz, a coroa da vida eterna, você vai, deixar de lado, o que Deus tem para você, é preciso crer, é preciso buscar Deus, é preciso invocar a esse Deus, esse Deus que fez os céus e a terra, ainda dá tempo, ainda dá tempo você dizer, quero voltar para Jesus hoje, aí mesmo na sua casa, ainda dá tempo, é tempo de buscar, porque, esse texto diz, que ele disse para elas, não conheço vocês, meu irmão, não queira ouvir isso da parte de Deus, não conheço vocês, olha aí, não conheço vocês, então, essa é a nossa mensagem, você que está conosco aí, agora, nos ouvindo, dá tempo, dá tempo, buscar a presença de Deus, ore, cante louvores, busque esse Deus, e exalte a esse Deus, busque a ele, ore a Deus, creia, no que Deus tem para nós, busque a ele, exalte a ele, creia, no que ele tem para você, saia dessa, dessa deprê, se alegre, rapaz, está em quarentena, e amanhã, que muitos não podem sair de casa, busque a Deus, ore a Deus, clame, a esse Deus, então, essa é a mensagem, ainda dá tempo, você buscar a presença de Deus, você, voltar para Deus, não queira ouvir de Deus, um não, porque, as sem juízo, quando elas voltaram, as portas estavam fechadas, não deu, mais tempo, não, deu, mais, tempo, aleluia, faça igual Daniel, vamos lembrar de Daniel, mais uma vez, Daniel, quando soube do Edito, do Edito Real, ele clamava, de portas abertas, perante Jerusalém, Jerusalém, que significa, terra do pão, ele clamava, ao seu Deus, então, querido, nós estamos em tempos difíceis, estamos vivendo, um tempo difícil, mas a igreja, não pode parar, eu estou feliz, que estou vendo, muita pessoa, clamando, aí, na internet, no Instagram, no Facebook, é isso mesmo, temos que estar, clamando a Deus, cantando, pregando, mostrar para o inimigo, que nós, queremos, a salvação, queremos, a proteção, do nosso Deus, queremos, uma vida, eterna, porque, muitos, podem morrer, mas o ruim, querido, é morrer, sem a salvação, de Deus, o ruim, é morrer, sem a bênção, dos céus, então, vamos buscar Deus, vamos, se arrepender, vamos, renovar a fé, vamos, clamar, a Deus, vamos, perdoar, o nosso irmão, vamos, orar, por aqueles, que estão, no leito, muitas pessoas, estão aí, até, servos de Deus, internados, com suspeita, com suspeita, ou seja, de, de vírus, de coronavírus, ou seja, decimal, e, oremos, oremos a Deus, ore, querido, ore, para que Deus, faça um milagre, ore, pelos seus filhos, pela sua família, ore, por alguém, que você conhece, e, e, creia, que Deus, faz um milagre, mas, você, não pode, morrer, sem a bênção, de Deus, porque, muitos, podem perecer, ah, pastor, mas, eu sou crente, eu vou pegar, vai, eu vou morrer, pode ser, e, se eu morrer, tem que estar salvo, tem que estar salvo, tem que estar salvo, Deus, não, acredito, que Deus, não, não vai permitir, que você, morra sem salvação, a não ser, que você queira, porque, ninguém, está imune, não é? Desculpa, ninguém, está imune, é, porque você, crente, que você, não vai pegar o mal, tanto cristão, morreram, esse ano, tantas pessoas, perderam a vida, então, temos que estar, preparados, querido, preparados, para que, se esse mal, viesse, Deus, olha, teu tempo, chegou, vai morrer, com isso, que nós morramos, mas, morramos salvos, então, é tempo, para se, se reconciliar, querido, é tempo, de reconciliar, ou seja, na presença de Deus, não sabemos, o que pode acontecer, então, toda a igreja, hoje em São Paulo, toda a igreja, em todo o Brasil, em todo o mundo, está reunida, clamando a Deus, nessa situação, para que Deus tenha compaixão, porque esse mal, tem assolado a terra, então, essa é a mensagem, em tempos de guerra, nós temos que buscar Deus, é preciso ter, é, azeite, nas nossas, lamparinhas, queridos, essa é a nossa mensagem, Evangelho de Mateus, capítulo 25, dez virgens, cinco delas, eram, loucas, doidinhas da vida, e cinco delas, eram, prudentes, quer dizer, cinco eram, sábias, e cinco eram, prudentes, então, tenha prudência, em se despertar, visão de águia, transparência, humildade, ouça a voz de Deus, e aceite ela, para que Deus possa, é, te abençoar, então, você que está aqui agora, eu aplico essa mensagem, no seu coração, eu aplico a você, que está me ouvindo aqui agora, que o Senhor te proteja, nós ficamos por aqui, Deus abençoe, obrigado pela sua atenção, que o Senhor, te abençoe, que o Senhor resplandeça, sobre ti, o seu rosto, e te dê a paz, que o Senhor abençoe a sua vida, nós voltamos, assim que der, você vai nos ver, não só eu, muitos pastores, pregando aqui na rede social, uma mensagem, de reflexão, de despertamento, então, Deus abençoe, Deus abençoe, a sua vida, é, fique com Deus, não tenha medo, Deus está com você, curta, compartilhe, se assim sentir, e ouça as nossas mensagens, é, se inscreva, no nosso canal, TVRDNChama, no Youtube, e seja um inscrito, nos dê aí, uma audiência, para que possamos, pregar o Evangelho, para aqueles que creem, Deus abençoe, as portas, um dia se fecharão, corra para Jesus, enquanto é tempo, não deixe a sua fé, não deixe, é preciso ter graça, é preciso ter, é, azeite, na botija, você que está aqui agora, é preciso ter, é, azeite, na botija, é preciso estar, na torre, de vigia, que Deus abençoe, um abraço, um abraço, de Leonar Silvestre, Deus, abençoe.